Oi, tudo bem? Na sua empresa você tem uma voz ou um eco? Vamos lá. Se na sua empresa, na missão que você tem, no cargo que você tem, as competências, as habilidades que esse cargo exige, você tem muito mais do que o cargo exige, se você tem habilidades além do que o seu cargo exige, do que sua empresa necessita e você não é ouvido e você sequer é chamado a participar de algum nível de assunto do dia a dia para mudar algum processo que necessita mudar, alguma sugestão que é preciso ser dada, que a empresa quer, alguma coisa que ela necessita fazer, melhorar, inovar e você nunca é chamado, você não é convidado no nível da sua área, no nível dos processos que a sua área trabalha, trabalha, no nível corporativo, eu te digo, saia desta empresa já. Se você quer ir para um próximo nível, se você quer crescer, se você quer, sabe, marcar uma presença, deixar um legado, se você quer crescer, se desenvolver, se você quer, se você tem sonhos maiores do que as realizações atuais nesse trabalho, então não fique aí, tenha atitude, tenha coragem de ir ao mercado, de buscar outro local, se afiliar a outra corporação que vai te dar o espaço necessário para que todas as tuas habilidades e talentos possam emergir com facilidade, possam fluir, vá buscar um lugar que você deixa de ser um eco, que a sua voz é escutada, vá buscar um lugar que pelo menos estimule que você possa dar o melhor de si, fazer a diferença, que você naturalmente queira se engajar, se entregar para aquele trabalho, para aquela missão, porque se aonde você está hoje existe muito mais em você e nada é requerido de você, nada é solicitado, desculpa, mas eu tenho que te falar, você está no lugar errado. se realmente você quer crescer, se desenvolver, marcar uma presença na vida das empresas, sabe, quer ajudar a transformar, a resolver os problemas dos clientes em alto nível, a resolver a dor do seu mercado, dos seus clientes, se você quer deixar um legado, ir mais longe, saia daí. porque se até agora não perceberam que os seus talentos, que as suas capacidades, as suas competências são maiores do que estão te exigindo e você não é chamado para participar de nada, para participar de decisões, para participar de um projeto, para participar de um programa de mudança, para participar de algo que faça a empresa crescer, esta empresa não merece você, isto é, se você quer ir além, se você realmente, de verdade, lá no seu íntimo, quer marcar presença nesta vida, fazendo uma diferença nela, através do empreendedorismo, através das empresas, das corporações, ou de instituições sem fins lucrativos, e todas as suas habilidades, todos os seus talentos, suas competências, não despertam interesse naquele ambiente em que você está, porque não demonstram isso com ações, engajando você num processo de mudança, saia, porque aí, você não está sendo valorizado, este ambiente, não é o ambiente propício para você marcar essa diferença na sua vida profissional, ou na vida de uma forma geral, ok? Pense bem nisso, se você não estiver fazendo a diferença, porque não existe espaço para isso, se você não está sendo recrutado, bem chamado, convidado a participar de processos de melhoria, de projetos de desenvolvimento, de programas de melhoria de comportamentos, enfim, de ações, de eventos, para a mudança da empresa, para o crescimento dela, você não tem uma voz, você tem apenas um eco, não, não aceite isso, você, com certeza, tem milhares de empresas, tem milhares de instituições, tem, se não tiver, você cria, existe um caminho para você muito mais excelente, então, saia da tua zona de conforto, saia do conformismo, e vá atrás de estar em algo que realmente você tem uma missão de vida, um propósito e onde os teus talentos, as tuas competências e habilidades e conhecimentos são valorizados não por palavras somente, mas por trazer você para fazer a diferença, se este conteúdo fez sentido, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber novas notificações, notificações, muito obrigado, até a próxima.